Essa Moça Essa Moça tá diferente, já não me conhece mais Está pra lá de ir pra frente, está me passando pra trás Essa Moça tá decidida, se supermodernizar Ela só sangue escondida quer pra ninguém reparar Eu cultivo rosas e rimas achando que é muito bom Ela me olha de cima e vai desinventar o som Faço-lhe um concerto de flauta e não lhe desperto emoção Ela quer ver o astronauta descer na televisão O tempo vai, o tempo vem, ela me desfaz O que é que tem? Que ela só me guarda despeito, que ela só me guarda desdém O tempo vai, o tempo vem, ela me desfaz O que é que tem? Se do lado esquerdo do peito, no fundo ela ainda nem quer ver O tempo vai, o tempo vem, ela me desfaz Essa Moça tá diferente, já não me conhece mais Está pra lá de ir pra frente, está me passando pra trás Essa Moça tá diferente, já não me conhece mais Essa Moça é a tal da janela que eu me cansei de cantar E agora está só na tela, botando só pra quebrar O tempo vai, o tempo vai, o tempo vem, ela me desfaz O que é que tem? Que ela só me guarda despeito, que ela só me guarda desdém O tempo vai, o tempo vem, ela me desfaz O que é que tem? Se do lado esquerdo do peito, no fundo ela ainda nem quer ver Essa Moça Essa Moça Essa Moça tá diferente Essa Moça tá me passando pra trás Não, 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 não Essa Moça tá diferente Ela já não me conhece mais Essa Moça Essa Moça tá diferente Essa Moça tá diferente Lembra those walls I built? Well, baby, they're tumbling down And they didn't even put up a fight They didn't even make the sound I found a way to let you in But I never really had a doubt Standing in the light of your halo I got my angel now It's like I've been awakened Every rule I had you breaking It's the risk that I'm taking I ain't never gonna shut you out Everywhere I'm looking now I'm surrounded by your embrace Baby, I can see your halo You know you're my saving grace You're everything I need And more It's written all over your face Baby, I can feel your halo Pray it won't fade away You know you're halo You know you're halo Halo You know you're halo You know you're halo Halo You know you're halo Halo Hit me like a ray of sun Burning through my dark of night You're the only one that I want And I'm addicted to your light I swore I'd never fall again But this don't even feel like falling Gravity can't begin To pull me back to the ground again It's like I've been awakened Every rule I had you breaking The risk that I'm taking I'm never gonna shut you out Everywhere I'm looking now I'm surrounded by your embrace Baby, I can see your halo You know you're my saving grace You're everything I need And more It's written all over your face Baby, I can feel your halo Pray it won't fade away Halo 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 que eu tenho que ser uma boa pessoa, e desde que eu era criança, eu tenho um sonho de ajudar e salvar vidas. Então, se eu ganhar o mundo miss, eu vou fazer o meu melhor para ajudar as pessoas.